Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu uma dupla suspeita de envolvimento com a facção criminosa PCC e que já matou pelo menos 10 pessoas aqui na capital. O mototaxista Felipe da Silva, de 22 anos, conhecido como Pedrinha, teve apoio desse adolescente de 17. Foi o menor que atirou contra a professora, segundo a polícia. Segundo a polícia, os dois confessaram em depoimento que a intenção era mesmo levar a bolsa da professora. Mas como ela teria reagido, eles acabaram atirando e que também tentaram matar a amiga dela. A polícia teve o apoio da população. O delegado que investigava o caso ofereceu a quantia de mil reais para quem ajudasse com informações. Após o anúncio da recompensa, houve uma aceleração de modo surpreendente das informações até que nós chegamos à prisão desse indivíduo menor de idade agora pela madrugada. A professora de geografia voltava da escola onde trabalhava no dia 5 de abril, com a amiga dela, quando foram abordadas pelos assaltantes. Felipe dos Santos foi levado para a cadeia pública e o menor para um centro de reabilitação. E na manhã de hoje, moradores do Campo Salles e Parque São Pedro fecharam a Avenida Torquato Tapajós em protesto pelo fechamento da UBS do local. A manifestação foi por causa da divulgação do fechamento da unidade de pronto-atendimento do Campo Salles, no Tarumã. A UPA é o único pronto-socorro que nós temos aqui para atender toda a zona centro-oeste, que compreende 38 comunidades. Se fechar, são pelo menos 50, 60 mil pessoas que vão ficar sem atendimento de serviços de pronto-socorro, de urgência e emergência. Pelo menos 50 moradores do Campo Salles fecharam a Torquato Tapajós no sentido bairro centro. Nós ficamos muito felizes quando abriu essa UPA e agora, de repente, sob esse aviso aí que vai fechar. E nós estamos protestando isso e estamos pedindo a autoridade da saúde aí para ver se faz alguma coisa, porque nós não vamos aceitar isso. Não pode fechar a UPA, cara. É um lugar que atende bem ali a gente. Olha, aí para fora está muito pior, pois se fechar vai ficar pior para nós aqui também, entendeu? Motoristas passaram pelo canteiro central para fugir do trânsito. A UPA do Campo Salles atende também moradores das comunidades da Carbras e Parque São Pedro, no Tarumã. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a unidade de pronto-socorro segue funcionando normalmente. A Suzana disse ainda que vai agendar uma reunião com os líderes comunitários para esclarecer todas as dúvidas. E a partir do dia 30 de abril, o Ministério da Saúde deve disponibilizar em todo o Brasil a vacina contra o vírus HPV. No Amazonas, 39.800 meninas de 9 a 13 anos de idade devem ser imunizadas. O objetivo é que o país tenha uma geração de mulheres livres do câncer de colo de útero, que é a quarta causa de morte da população feminina no país. A vacinação vai ser realizada nas escolas públicas e particulares em duas doses com intervalo de seis meses. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação, com o repórter Lindyvan Vilaça. Boa noite, Marcela. Em economia, você confere, depois de dois meses de aumento, o preço da cesta básica em Manaus caiu 12%. Mesmo valor comparado ao mês de março e a fevereira deste ano. De acordo com a Indiesi, entre as 27 capitais pesquisadas, a capital da Amazonas ocupava a terceira posição entre as mais caras do país. E hoje ela ocupa a 14ª colocação. Dos produtos que puxaram mais queda, foram o tomate, com queda de aproximadamente 45,47%, e a banana, que teve queda de 10,16%. Em dia a dia, você confere que estudantes de escolas públicas e particulares de Manaus fizeram uma manifestação contra o reajuste da tarifa de ônibus no valor de R$ 3,55. Valor esse é concedido pelo desembargador Ari Moutinho, que ainda não tem data para entrar em vigor. Mas tudo depende de uma reunião entre a Prefeitura de Manaus e as Empresas de Transportes Urbanos, a SMTU. Também no caderno dia a dia, na Amazonas, cerca de 40 mil meninas de 9 anos devem ser vacinadas contra o vírus HPV, principal fator responsável pelo câncer de colo de útero. Além das meninas de 9 anos, o Ministério da Saúde também pretende vacinar meninas de 10 e 13 anos que ainda não tomaram a vacina ou não completaram as duas doses necessárias para ficarem imunes. Estas e outras informações você confere amanhã no seu jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música